O acidente chamou a atenção dos curiosos que passavam pelo farol da barra na noite desta segunda-feira. Ninguém ficou ferido e segundo testemunhas, os passageiros saíram por esta porta lateral. A Transalvador teve dificuldades para registrar a ocorrência, porque o motorista do ônibus não ficou no local para contar o que aconteceu. O guincho da gente vai remover para ver se o pessoal da manutenção consegue achar alguma documentação. Se em caso não achar, a gente vai remover lá para o parque da Transalvador.